Olá meus irmãos e minhas irmãs do mundo, eu sou Haru Kuntanawa, representante da nossa organização jurídica que representa os interesses coletivos do povo Kuntanawa e venho atuando há 20 anos como uma das principais lideranças do povo Kuntanawa e ativamente nesse movimento amazônico que tem defendido a floresta e o meio ambiente no termo geral no que diz respeito a flora, fauna, toda a diversidade biológica temos atuados em várias conferências nacional e internacional buscando o equilíbrio climático e a consciência humana então quero gravar esse vídeo para poder declarar nosso apoio à Câmara de Comércio Verde que tem buscado fomentar novas práticas de consciência voltado com as ações que sejam sustentáveis para os seres humanos e também o equilíbrio da natureza portanto quero dizer que nós estamos aqui dedicando o nosso total apoio como representante indígena que represento o interesse do bem-estar da natureza pela sociobiodiversidade e eu quero aqui fechar esse vídeo dizendo a todos os diretores da Câmara de Comércio Verde que nós estamos juntos para desenvolver um trabalho que seja trazido pela consciência humana e que venha responder à regeneração da natureza por tantos anos de agressão que a humanidade vem cometendo com as grandes companhias exploradoras de petróleo, mineradoras enfim, e a devastação da floresta amazônica portanto nós queremos apresentar o potencial que existe aqui na Amazônia na guarda dos povos da floresta que tem trabalhado o seu modo de viver diferente e com respeito à natureza essa é a minha mensagem e quero agradecer por estar fazendo parte dessa corrente de novas ações que estamos trabalhando pelo planeta de uma maneira consciente Xara 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 X Obrigado.